A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 15 cidades brasileiras. Os municípios foram atingidos por estiagem, inundações, enxurradas e chuvas fortes. As cidades estão localizadas em quatro estados brasileiros, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Pará. Já o município catarinense Presidente Getúlio teve reconhecida a situação de calamidade pública. Todas as cidades atingidas por fenômenos climáticos vão receber recursos do Ministério da Integração Nacional. A verba vai ser utilizada para a reconstrução das áreas destruídas e para a assistência às vítimas. De Brasília, Isabela Azevedo.